Salve, salve, certo? Você está em DJ King TV, na sintonia 011 SP, hoje tem festa na Black Tape, no Clube Glória, certo? Rua 13 de Maio, Bela Vista, centro da cidade, certo? Pra você que é dando dois minutos no seu rolê desta noite, quinta-feira é só chegar, certo? No comando da nave, DJ King, DJ Cabeça e DJ Dante, certo? Daquele jeito, é só chegar, sintonia 011 SP, 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 SP